Música 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 Excelente noite a todos, a bênção de todos, meu motumbá, meu saravá, meu benói, meu mucuiu, meu kuzanjiô. Música 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 planejado porque a projeção de todos os nossos bens culturais associados ao mal associados ao satanismo ao desemprego à desestruturação familiar à drogadição às enfermidades a todas as adversidades ele é ele resulta de uma percepção de que o ataque a essa representação do etos da cultura brasileira que tem a nossa marca, que tem a marca da presença negra nas Américas e mais especificamente no Brasil ele é alguma coisa rentável do ponto de vista econômico então eles atacam eles desqualificam eles aviltam eles constrangem humilham ofendem depredam templos obrigam sacerdotes e sacerdotisas a destruírem artefatos religiosos mas isso tem um cálculo e o cálculo é que é isso é rentável isso virou uma atividade rentável no Brasil qualquer indivíduo aluga uma garagem põe umas cadeirinhas de plástico ali arruma uma bíblia e um terninho e começa a fazer discurso contra o patrimônio cultural afro brasileiro e isso rende dinheiro então nós estamos falando de business não é mas isso se proliferou de tal forma no país que o parque zumbi dos palmares o cais do valongo o acarajé a capoeira o samba o carnaval tudo aquilo que tem a marca da presença negra no Brasil é desqualificado então nós estamos falando de uma guerra cultural e essa guerra cultural ela hoje também conta ela conta com o beneplácito do estado para não dizer com um incentivo do estado especificamente do governo federal não é então hoje já não mais só as pessoas se sentem impunes para constranger uma criança negra na escola pública onde ela está sob custódia do estado e deveria ser protegida mas ela é constrangida ela é traumatizada os conselhos tutelares responsáveis por pela mobilização de segmentos do ministério público que acabam aderindo a esse tipo de utilização da administração da justiça para retirar a guarda de crianças de mães pelo fato de que as mães têm uma pertença vinculada à religiosidade afro brasileira tudo isso tem uma dimensão que é uma dimensão crescente não começou hoje e tende a piorar eu sempre digo o seguinte o racismo religioso ele viola a dignidade da pessoa humana mas ele também está cada dia mais colocando em risco a paz social no Brasil nós somos uma potência as religiões afro-brasileiras representam uma potência reparem que no último festival de cinema de gramado o filme o documentário mais premiado foi o documentário intitulado o cavalo de santo que retrata as religiões afro-gaúchas isso não é alguma coisa de pouca importância no Rio Grande do Sul apenas no estado do Rio Grande do Sul que é um dos mais brancos do país nós temos cerca de 60 mil terreiros 60 mil terreiros vezes 50 adeptos que é o número em geral o número de filiados que cada terreiro tem nós estamos falando aqui no Rio Grande do Sul nós temos 3 milhões de macumbeiros no Rio Grande do Sul então nós somos uma potência o desafio é como é que nós transformamos essa potência em força como é que nós valorizamos mais aquilo que nos identifica do que aquilo que eventualmente nos diferencia discussões tantas vezes do meu ponto de vista secundária se acende vela com isqueiro se acende vela com fósforo se utiliza se ou não vela enfim enquanto nós muitas vezes perdemos tempo com discussões dessa natureza eles implantaram um projeto de hegemonização cultural eles implantaram uma guerra contra tudo aquilo que está associado a presença e a herança africana no Brasil então eu quero dizer que esse tema dos direitos é um tema da maior relevância quero me colocar à disposição do meu pai Wellington para a gente voltar a falar sobre isso com mais vagar quando nós definimos esse nosso encontro aqui hoje nós ainda não tínhamos a notícia do evento da coalizão e dizer que nós temos o que nós temos que fazer é estarmos juntos é fortalecermos a unidade é deliberarmos uma agenda nacional comum é nos identificarmos todos como macumbeiros ou que se arrume outra expressão mas que a gente valorize esta potência que nós somos porque é transformando esta potência em força que nós vamos conseguir fazer frente a essa guerra cultural essa guerra cultural não tem nada de religiosa nem de ideológica ela é essencialmente econômica ela rende dinheiro as pessoas ficam bilionárias as pessoas vão para Forbes as pessoas compram emissoras de televisão as pessoas compram aviões com o discurso da satanização com o discurso do ódio então essa é a mensagem que eu tinha para dar a rigor nem era essa mensagem que eu tinha para dar eu gostaria de dispor de mais tempo para estar com vocês aqui mas tenho essa responsabilidade de estar lá com a Emicida com Sueli Carneiro com Hélio Santos com Vânia Santana com Diva Moreira enfim com as pessoas que irão falar no evento da coalizão negra por direitos mas pedindo desculpas não é a centenas de pessoas que nos acompanham nós assumimos o compromisso de voltar aqui para a gente falar com vagar sobre esses temas e temos a possibilidade de nos colocar à disposição para dialogar e não apenas para fazer o monólogo como fizemos hoje aqui muito obrigado Axé Axé professor a nossa gratidão e a gente sabe eu tive conversando com a professora Ellen realmente nós sabemos que nesses tempos pandêmicos a situação ela realmente ela ela exige da gente um esforço e sempre temos que estar em várias frentes com certeza dia 10 na abertura nós estaremos juntos e aí eu vou pedir o Mauri para poder fazer apenas aí uma perguntinha para o senhor para o senhor poder responder rapidamente e a gente já encerra o nosso o nosso evento de hoje Mauri por favor é a bênção novamente pai Wellington é a bênção também doutor Edio chegou nos abençoes sua bênção Axé eu na verdade eu tenho duas perguntas mas eu vou tentar condensá-las em uma só tá bom isso procura procura condensar as duas em uma só eu vou eu vou fazer as duas perguntas em lista porque elas são muito similares umas umas das outras mas elas falam de lugares diferentes a primeira pergunta ela fala o seguinte após a colonização de nosso país percebe-se sempre uma relação de elites e poder após o fim da escravidão os senhores de escravos ainda que cometendo atos violentos contra pessoas africanas vindas do continente africano para o nosso país elas foram indenizadas e esta indenização até hoje ela se reproduz em diversas frentes em diversos privilégios como promover torções e rupturas a essa lógica perversa aos povos originários remanescentes à escravidão e povos de tradição uma vez que essa história sempre se repete essa é uma pergunta a próxima ela converge junto com essa só que ela fala dos dias atuais os povos indígenas comunidades tradicionais e quilombolas sempre são afetadas em seu nível de reconhecimento seja reconhecimento afetivo seja reconhecimento comunitário e seja reconhecimento pelas próprias leis que deveriam protegê-los no próprio Estado são afetadas por fenômenos desenvolvimentistas esses níveis de reconhecimento são afetados por fenômenos desenvolvimentistas como o senhor próprio disse que sempre angaria um lucro isto compromete a integridade física a integridade patrimonial seja material ou imaterial destes povos e aí vem a pergunta em qual nível de potência a defesa da garantia de direitos se encontra voltada para estes povos da atual conjuntura são perguntas nada fáceis de responder mas eu tentei como advogado em 30 segundos responder aos dois apontamentos que você fez o primeiro nós africanizamos o Brasil o problema dessa guerra cultural é que eles pretendiam a hegemonização e nós de alguma forma conseguimos nos opor a hegemonização nós africanizamos o Brasil o Brasil decididamente é um país africanizado não só pela tecnologia da agricultura de certas comunidades de quilômetros que são reconhecidos como patrimônio cultural pela linguagem pela alegria de enfrentar a diversidade pela integridade pela capacidade de resistência por ter instituído aqui uma religião cuja grandeza inexiste em nenhuma outra parte nem no continente africano de longe há uma instituição religiosa como nós temos aqui então nós africanizamos o Brasil a resposta que nós demos a essa tentativa de aniquilamento da nossa existência foi africanizando o país e a segunda eu te diria o judiciário é um espaço de luta política os indígenas obtiveram vitórias importantes nas últimas décadas e derrotas também e as religiões afro-brasileiras também só para lembrar que o Supremo Tribunal Federal por unanimidade reconheceu a legitimidade e a constitucionalidade do abate religioso de animais então não há linearidade aí o que nós temos que fazer é ampliar a solidariedade entre esses segmentos todos a comunidade indígena as mulheres a comunidade LGBTQIA+, e estarmos juntos porque é isso que vai garantir a afirmação dos nossos direitos lamentavelmente eu vou ter que sair às pressas porque estou com medo de ser chamado na live excelente excelente eu gostaria de agradecer mas agradeço ao babá o Eriton pela iniciativa e assumo o compromisso de voltar a estar com vocês em breve Axé eu agradeço ao senhor e agradeço a todos os nossos ouvintes que participaram e fazendo o chamamento na próxima sexta-feira dia 10 a partir das 19 horas o doutor Ed juntamente com o professor Ivani juntamente com o Babamel que estarão aqui na abertura do fórum nacional e amanhã nós teremos a live sobre a saúde amanhã dia 7 estaremos aqui a partir das 19 horas um forte abraço a todos a bênção de todos os irmãos muita Axé gratidão ao senhor gratidão a Mauri Pai Geana a técnica um forte abraço e até amanhã obrigado um beijo Axé o coração de todos e partidão